Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá um golo da vontade divina à minha alma, abençoa a mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. O modo prático e eficaz de a alma entrar no divino vai e girar em todas as obras de Deus, solicitando a breve aventura do reino divino na terra. Com os giros da alma na vontade divina, damos a Deus a glória que devemos dar como verdadeiros filhos do Pai. Primeiro, entramos em contato com os atributos divinos que o próprio Deus colocou em toda a criação com a especialidade de amor que Ele nos dá em tudo, com o reflexo de sua presença mais santa que suas criaturas possuem. Então, damos a Deus o mesmo amor que recebemos dEle em suas obras. É o melhor que podemos dar ao nosso bom Deus, seu mesmo amor, seu poder, sua bondade, e só há uma maneira de alcançá-lo entre no reino da eternidade, isto é, na vontade divina. Os giros da alma são compostos de atos de amor, louvor, adoração, glorificação, bênção, gratidão, reparação, reconhecimento do nosso bom Deus. Quanto mais você gira, mais o amor, a luz, a vida de Deus dentro de você será ampliada. E por outro lado, a vontade humana que nos induz a fazer atos humanos enfraquece. Se com a oração do Pai Nosso pedimos o reino de Deus, o reino da vontade divina com os giros da alma, aprenderemos a viver neste reino aqui na Terra, como se vive no céu. Fazendo os giros, juntamos ao fiat de criação e redenção através da unidade da vida com o fiat. Santificador, a expressão máxima do derramamento do Espírito Santo na alma. Começamos os giros elevando a alma para os braços do Criador. E já em seu divino seio, nos juntamos a Ele e o seguimos em todos os atos que Ele fez na criação. Aqui encontramos o nosso princípio eterno. Estamos instantaneamente conscientes de que Deus estava criando todas as coisas e recebemos dEle como um depósito todo o amor divino que é trouxe do seu seio através do Todo-Poderoso Fiat. E em vez disso, oferecemos a Ele glória, adoração e amor. Passamos todos os séculos para abraçar todos os homens e suprir cada um deles. Da mesma forma, realizamos os atos de Maria Santíssima e os entregamos a Deus como se eles nos pertencessem. Passamos imediatamente a todos os atos que Jesus fez em sua vida e a cada um deles damos a irrespectiva correspondência com o ato divino de amor, gratidão, louvor. Em suma, amamos a Deus com amor divino por tudo e em tudo para glorificá-lo plenamente e dá-lhe a total soberania de nossos corações. Oração, giros da alma Doce Jesus meu, fazer estes giros transforma a minha alma imersa em sua vontade divina no poder do amor do Espírito Santo para dar ao Pai no céu todo o amor, adoração, louvor, glória, bênção, gratitude, reparação e reconhecimento que devemos dar a todos os seus filhos nas obras de criação, redenção e santificação. Meu bom Jesus, nos voltemos na companhia de Maria Santíssima, dos santos e anjos do céu, das gerações humanas de todos os tempos, especialmente daqueles que viveram e vivem na vontade divina. Meu Senhor, me transforme em você, me faça uma contigo, uma vontade, um amor, uma vida. Amém. Primeira hora A alma segue a divina vontade em todos os seus atos para lhe fazer companhia e receber sua vida divina. Segue na criação do céu e do sol. Jesus, minha vida, palpitar no teu pobre coração, meu pobre coração, respiro da minha pequena alma, centro de minha inteligência, minha pequenez, se abisma e se perde em ti. Como uma criança pequena que não sabe dar um passo, a ti me aproximo. Seguro-me a tua mão e junto a ti entro na luz interminável do teu divino querer. Eis que o Pai Celestial já pronuncia o primeiro Fiat e faz sair tanta luz que seus limites não podem ser descobertos. Meu Jesus, faz com que minha alma receba toda a virtude, a potência, a santidade e a luz do teu adorável Fiat, a fim de que não sinta em mim nada mais do que sua vida e, assim, enriquecida com sua vida, poderei abraçar tudo, suprir por todos e possa atraí-lo à terra, para que ele volte a reinar triunfante no meio das criaturas. Deixe então, meu amor, que eu gire em teu querer para seguir todos os teus atos. Ó, como é belo contemplar a majestade suprema, que com um só Fiat estende o céu com milhões de estrelas resplandecentes de luz. Pronuncia outro Fiat e cria o sol. Pronuncia mais um e cria o vento, o ar, o mar e todos os elementos juntos, com tal ordem e harmonia que arrebata a alma. Meu Jesus, meu bem, eu quero fazer meu todo o amor que teve teu Fiat divino, ao criar o céu abarrotado de estrelas, para que eu possa destender meu céu de amor em teu Fiat onipotente. E assim, revestindo todo o céu com meu amor, quero dar a minha voz a cada estrela, a fim de que cada uma delas repita comigo, Jesus, te amo. Venha logo o teu reino à terra. Seja dada glória perene a teu querer divino. Meu amor, eu adoro e louvo tua firmeza divina e teu ser inquebrantável, a fim de que eu faça as criaturas firmes no bem e as disponham a receber o reino de tua vontade. Meu amor, continua o meu giro, viu o sol? Considero o instante no qual teu Fiat fez sair tanta luz do seio da divindade, que formou o globo solar, aquele astro que deveria abraçar a terra com todos os seus habitantes, para dar a cada um deles teu beijo de luz e de amor, mediante o qual tudo devia tornar-se belo, fecundo, colorido, enriquecido e adornado. Este sol, teu Fiat o fez sair de teu seio por amor a mim. Por isso, quero receber em mim toda a sua luz, seu calor e todos os seus efeitos, e assim poder oferecer-te também, eu, meu sol, para louvar, glorificar e bendizer através dele, a luz eterna, teu amor inextinguível, tua beleza, tua infinita doçura, teus inumeráveis gostos. Sim, sim, ó Jesus, eu quero te abraçar com a mesma luz do sol, quero te dar meus ardentes beijos com o seu calor, quero aninhar com a minha voz todo o teu resplendor e todos os seus efeitos para te pedir, desde o alto de sua esfera até embaixo, lá onde descem seus raios, o reino de teu Fiat. Não sente, meu amor, que tua vontade quis rasgar os céus da luz para descer e reinar no meio das criaturas? E eu, sobre as asas da luminosidade do sol, venho pedir-te que nos envie logo o reino de teu Fiat. Do centro deste sol te peço que faças descer teu esplendor no coração dos homens, para iluminá-los com tua graça e lhes conceda teu amor para queimar neles tudo o que não pertence ao teu querer. Assim, se tua luz desce a eles, se refletirá neles a beleza divina, terminarão as iras, as amarguras, todos irão adquirir tua doçura e assim a face da terra será renovada. Como sou feliz, minha vida, de poder te dizer Sol, me tens dado, sol eu te dou. Tenho um astro em meu poder que te pede o reino de teu Fiat. Podes tu resistir a tanta luz que te roga? Por isso, ó Jesus, apressa-te logo e faz-o já. Este o sol é o teu relator divino. Portanto, faz com que, meu amor, que sua luz revele em seu toque a todas as criaturas o reino de teu Fiat. Sua santidade e seu ardente desejo de vê-las penetrar em si mesmo para torná-las felizes e santas. Amém. Fiat. Segunda hora. A alma segue a vontade divina na criação do mar e do vento. Jesus, minha vida, teu Fiat me incita a girar e encontrou-me no mar. Mas o que ouço? Ouço um murmúrio contínuo, símbolo de teu movimento eterno que jamais se detém. E eis que entro neste movimento eterno e divino para fazer meu este movimento incessante, que faz tudo e dá a vida a todos, para dar-te tudo e para pedir-te por todos o reino de teu querer. Está vendo, ó Jesus? Jesus, em teu Fiat estou no teu movimento incessante, no qual leva ao céu e faz descer ao abismo do oceano. De tal modo que onde quer que eu descubra o movimento, uma vida, um murmúrio, faço sair meu grito incessante. Te amo, te adoro, te agradeço, te bendigo, te glorifico e revestindo com minha voz o murmúrio do mar, o agitar dos peixes, das ondas, ora tumultuosas, ora pacíficas, te peço com insistência o reino de teu Fiat. Não escusta, ó Jesus, como todas as gotas da água com seu murmúrio dizem, Fiat, 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 como as ondas com seu rugir parece que querem abrir o seio do mar para fazer sair tua vontade que as domina e encerrar dentro de si todas as criaturas para que todas façam reinar em si mesmas o teu Fiat divino. Neste mar eu venho a exaltar e amar em seu murmúrio o teu movimento incessante e suas ondas, altíssima a tua fortaleza e a tua justiça, nas águas cristalinas a tua pureza que não conhece manchas, no mar toda a sua graça e imensidade que tudo envolve em serra e te rogo que faça ao homem justo, forte, puro, que ele viva escondido e envolto em tua santíssima vontade a fim de que possa correr em teu mesmo movimento de onde ele saiu. Minha vida, Jesus, eu gira agora no vento para amar, louvar, exaltar, bem dizer o império da tua vontade nele, seu refrigério, a sua violência e impietosidade que lança por terra, que ele leva e arrebata o que encontra. Agora parece que geme, agora parece que grita, que fala, simbolizando o amor do querer. Divino, que geme no vento porque quer ser reconhecido e não se vendo escutado, geme e fala com vozes misteriosas, porque quer reinar e porque exige seu próprio domínio no meio das criaturas. Quantas belas qualidades divinas quando os véus do vento. Por isso te peço que, com o império de teu querer supremo, vê teu reino no meio das criaturas e que domine sobre elas de maneira que nenhuma lhe possa resistir jamais. Incentiva-as com sua frescura, faz uso de sua violência e impietosidade para alterar nelas o querer humano e levantá-las, arrapitá-las em ti. Faz escutar todos os teus gemidos contínuos que queres reinar no meio deles e, se não te sentes escutado, grita, fala forte com tuas vozes misteriosas de tua vontade, a fim de que, ensurdecido por elas, todos se rendam e reconheçam somente a tua santa vontade. E eu, meu amor, quero correr sobre as asas do vento para te pedir, através delas, que venha o reino de teu fiat. E em cada uma de suas ondas, quero levar a todos os beijos, as carícias, os abraços de teu querer divino, a fim de que venha a paz. E o homem volte à ordem da criação, por Deus estabelecida. Amém. Fiat. Terceira hora. A alma segue a vontade divina, girando sobre todos. A terra e admirando todas as coisas criadas. Meu Jesus, meu coração, toda a criação está repleta de tua adorável vontade. E seus atos são inumeráveis em todas as coisas criadas. Por isso, para poder encontrá-lo mais facilmente, disponho-me a passear pelo universo inteiro. Giro no ar e nele imprimo meu eu te amo, para te pedir que as criaturas respirando absorvam com o ar a vida de teu querer que nele reina. Quero bem dizer, glorificar e selar meu eu te amo na ordem e na harmonia de toda a criação. Quero sobrevoar por toda a terra e imprimir meu te amo sobre a pequena erva, sobre as plantinhas, sobre todas as flores, sobre as árvores mais altas, sobre os cumes dos montes, nos mais obscuros abismos, e assim pedi-te em todo lugar que venha o teu reino. Quero animar tudo, dar minha voz a todos, a fim de que todos digam, venha teu reino para reinar na terra. Escuta a Jesus, eu imprimo meu eu te amo no passarinho que canta, trina e gojeia, e junto com ele eu peço-te o reino de teu fiat. Celo meu eu te amo do malido do cordeirinho, no arrulhar da rolinha, e te peço, com seus malidos e com seus arrulhos, o reino de teu fiat. Não existe ser algum que não queira resistir, e assim poder, com todos e sem descanso, repetir meu estribilho. Advena-te Regnum Tum, que significa venha o teu reino. Quero meu Jesus penetrar até o centro da terra, e ali colocar meu coração, que com cada batida, eu te ame por todos, dê amor a todos, abraça a todos, que grite sobre o centro da terra, venha teu reino, e domine e triunfe sua vontade sobre nós, amém, fiat. Quarta hora, a alma é transportada para o Éden, e se junta a festa de Deus na criação do homem. Jesus, minha vida, sinto que teu amor me atrai até ti, que teu querer a ti me chama, porque quer que eu esteja presente em todos os seus atos. Parece-me que tu não estás contente, se não assisto a todas as obras da tua vontade, e mesmo que eu não saiba fazer nada, te contentas que eu permaneças como espectador, e repita meu estribilho, eu te amo, te adoro, te bendigo, te agradeço, eis-me aqui no Éden. Te contemplo, meu amor, enquanto com o Pai e com o Espírito Santo estás formando a tua amada joia, tua obra-prima, a bela estátua do homem. Com quanto amor há formas, quanto a beleza lhe infunde, de quantas nuances divinas a revestes. Enquanto estás plasmando-a, frequentemente te detens para olhá-la, admirá-la, entusiasmado dizes, que bela é minha estátua. Teu amor palpita forte até transbordar-se, e não podendo conter mais, dando-lhe seu hálito de, lhe dou a vida e a tua semelhança, e assim cria o homem. Tu eixas de teu amor, até lhe fazer formar seus próprios mares de amor, para amar seu Criador. O amor criado se lança com suas altas ondas no amor Criador, e entre o Criador e a criatura se desenvolve uma ardente competição. Ó Jesus, também meu amor se estremece neste ato tão solene na criação do homem. ouça o que tua voz criadora diz, que bela é minha criatura. O ego de teu amor me alegra e me fere. Sua voz ressoa, doce e melodiosa ao meu ouvido. ternos e fortes são os abraços que ela me dá. Ó meu gozo por ter lhe dado a vida, ela será minha satisfação e alegria. Minha vida, eu também quero receber teu hálito Criador. Eu também anseio te amar e te adorar com aquela mesma petição em santidade, com o qual te amou e te adorou, meu primeiro pai Adão. Mesmo sendo uma criatura indigna, quero receber também teus mares de amor e de luz, para poder formar tu também ondas altíssimas, que chegando até ti me coloque em competição com meu Criador. Sim, dou-te amor para receber outros mares de amor, e com minhas ondas de amor te peço que venha teu reino, e que teu fio te seja conhecido. Ó Jesus, entra agora na unidade de tua vontade, a fim de que minha vontade seja uma com a tua, um amor. Nessa unidade que tudo abraça, minha voz ressoa no céu. Abraça e toda criação penetra nos profundos abismos e diga e grite. Venha o reino de teu querer divina. Faça-se tua vontade assim a terra como no céu. Eu faço, minha santidade, a glória, a adoração, a agradecimento, os pensamentos, os olhares, as palavras, as obras, os passos de Adão, inocente, para te oferecer a repetição de atos, e tu, vendo em mim tua divina vontade operante, concede-me, te peço que venha teu reino. No Éden, era sempre festa entre o Criador e a Criatura. O homem havia se tornado o entretenimento divino, a alegria, a felicidade mais estimada pelo Pai Celestial. Com a aposta da divina vontade no qual vivia, a criatura gozava o primeiro sobre o universo. Tudo era ordem e harmonia. O céu, as estrelas, o sol, o mar se sentia honrado de servir e obedecer a seus sinais. Adão era o sorriso, a alegria de toda a criação. Cada coisa lhe recordava seu Criador e Deus. Era todo atento sobre ele, para que nada faltasse à plenitude de sua felicidade. Em efeito, vendo só com a finalidade de duplicar a sua felicidade, o fez dormir entre seus braços, e durante profunda êxtase, lhe tirou uma costela, e com ela formou a mulher que lhe deu por companhia. Ó, como nossa primeira mãe Eva, ficando ela também na unidade da divina vontade, competiu com Adão em lançar as ondas foblimas do amor àquele que lhe havia dado a vida. Meu Jesus, na unidade de teu divino querer mergulho, também eu. A minha pobre alma não sairá, sairei jamais dessa gigantesca onda de amor, e com as quais nossos primeiros pais amaram e glorificaram a tua majestade adorável. E delas emitirei continuamente meu grito. Venha teu reino, que tua vontade seja conhecida e cumprida em todo lugar. Amém. Enfia-te. Quinta hora. A alma assiste a queda de Adão no Éden e a dor divina, e tenta reparar com o homem com o mesmo amor. Meu amor, a potência da unidade de tua vontade divina, uniu em seu ato, o ato do Criador, com os atos das primeiras criaturas. E assim colocou em comum com ela todos os seus bens, todos os seus gozos. Ó meu Jesus, também eu quero começar novamente minha vida nessa unidade de teu querer, junto com meus primeiros pais. Ali quero estabelecer minha morada. Ali quero encontrar para sempre minha alegria e minha felicidade. Mas, ai de mim, eis que para sua grande desventura Adão e Eva saíram de tua vontade para fazer sua própria vontade. E do mais alto grau de todas as felicidades, precipitaram-se no abismo de todas as misérias. Céu e terra foram sacudidos, vendo que as mais belas criaturas rebelaram-se à vontade de seu Criador. Toda a criação estremeceu. E, tu mesmo, adorável majestade, sentiste-se tal dor que te envolvestes com o manto da justiça contra eles. Para consolar teu coração, eis aqui minha vida, Jesus, que eu formo minha estável morada em teu divino querer. Jamais quero sair dele, e isso para reconquistar, ao menos em parte, os imensos benefícios que tuas primeiras criaturas perderam, para eliminar a mancha de desonra que se imprimiu sobre suas frontes. E para que as alegrias e as felicidades que te davam meus primeiros pais, nos primeiros tempos de sua criação, possam continuar. Eu quero pôr meu beijo e minha incessante reparação naquela dor que te cobriu com o seu manto de justiça. Quero tirar o manto da ira e tristeza para poder te contemplar revestido com o manto da paz. Ó Jesus, faz com que os primeiros tempos da criação retomem, e se renovem as festas, as alegrias, os entretenimentos entre tu e as criaturas, mediante o advento do reino de tua vontade divina. Amém. Fia-te. Sexta hora, a alma continua seu reparo. Visita os principais personagens do Antigo Testamento e suspira pela redenção. Meu Jesus, minha vida, não te deixarei sozinha na tua dor. Não serei jamais do teu querer. Prometo solenemente não querer fazer nunca mais a minha vontade, ainda mais ato aos teus pés de teu trono para que eu não possa mais conhecê-la. Ela te oferecerá profunda e continua reparação pela rebelião que Adão e Eva opuseram-se à tua adorável vontade. E no mesmo instante, eu mesma, uniformando-me totalmente ao teu querer, que é o único que quero reconhecer e identificar-me contigo. Minha docíssima vida, pelo triunfo de teu divino querer, eu quero imprimir sobre cada um dos teus pensamentos, começando desde o primeiro que Adão formulou até o último das criaturas sobre a terra. Meu, eu te amo. Minha reparação, a glória que se deve, e assim, pedi-te em nome de cada um deles o reino da tua vontade. Concede ao meu Senhor que todas as inteligências compreendam o que significa cumprir a vontade de Deus, e que todas as façam reinar e dominar. Quero selar com um dos olhares das criaturas cada uma de suas palavras, como eu te amo, com minha reparação e com os anseios que tenho por teu reino. Em cada obra, por cada passo, batida do coração dos homens, eu quero repetir. Eu te amo e te reparo por todos os pecados que se cometem. Venha ao mundo o reino de teu feio divino, permanecendo na tua divina vontade. Quero suprir a todas as glórias, a todo o amor que deviam ter te dado as criaturas. Se tiverem vivido todas em teu querer, em nome delas, pedi-te o teu reino. Ó Jesus, visita agora os principais personagens do Antigo Testamento e medito neles os prodígios de tua divina vontade. Antes de tudo, imprimo meu, eu te amo sobre o sacrifício de Abraão e na obediência de Isaac, para implorar por meio deles o reino do divino Fiat. Em primo meu, eu te amo sobre a dor de Jacó, na tristeza e glória de José, e por eles te peço teu reino. Coloco meu, eu te amo sobre a potência dos milagres de Moisés, sobre a força de sanção, sobre a santidade de Davi, na paciência de Jó, e em todos estes flechas que tua vontade lançou, peço-te que reino teu querer divino. Observe, meu amor, como eu vou rastreando, através dos séculos, os atos de tua vontade em todas as criaturas. Para pedir-te, por meio delas, que teu Fiat seja conhecido, amado e querido por todos. Minha vida, Jesus, vejo que teu amável querer divino se aproxima sempre mais das criaturas. E lançando teus flechas de luz, ilumina os profetas e revela-lhe tua vinda à terra, indicando o tempo, o lugar e as circunstâncias que acompanharão. Ó Jesus, sobrevoando em cada um dos profetas, e sobre cada revelação que tu fazes, revista a tudo e a todos, como eu te amo, te bendigo, te agradeço, e te peço reino de teu querer. Cada promessa que fizestes, cada revelação que manifestaste sobre tua vinda, sobre a terra, foi um compromisso que fizestes, por isso, ao reino de tua redenção, vinha ligado também àquele de tua vontade. Porque, então, meu amor, não te apressas? Tu não sabes fazer obras à metade, nem dar tuas riquezas somente em parte. Por isso, apressa-te, se, através de tua redenção nos doastres, a metade de teus bens, completa agora a tua obra, faz que a tua vontade impere e domine no meio das criaturas. Amém. Fia-te. Sétima hora. A alma mergulha nos maras de luz e santidade da Mãe Celestial, e, junto com ela, pede o reino da divina vontade à terra. Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, em mim sinto o vosso amor transbordante. Vejo com grande gozo o que já estás despojando-os de vosso manto de justiça e preparando-os a uma nova festa, talvez maior do que aquela que gozaste na criação do homem. Fazeis sair mares de potência, de sabedoria, de amor e de beleza indescritíveis, e, juntando todos esses oceanos, chamais deles a vida em virtude de vossa palavra onipotente, a pequena rainha, e a criais assim, tão pura, sem mancha e tão rica em beleza, até extasiar a vossa mesma divindade. A conceição dessa Imaculada Rainha, abrindo-se as festas entre o céu e a terra, e toda a criação, se religiosou e festejou sua soberana. Também eu próximo diante daquela que é objeto das complacências do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e convido o céu, o sol, o vento, a toda a criação, os anjos e a cada ser humano para entoar em nos comigo, a pequena rainha, apenas concebida, e a reconhecê-la como senhora, como mãe, e como mais bem-aventurada entre todas as criaturas. Olha, minha mãe, cada um dirige a ti seu coração, seus olhares, nossa sorte está em tuas mãos. Por isso, neste primeiro ato de sua conceição, demos todos juntos um assalto a nosso Pai Celestial, e gritemos, Venha ao reino de tua divina vontade, a terra. Mãe Santa, apresenta-nos a teu Deus, e ele sente-se-á vencido, vendo que todas as criaturas estreitadas em torno a ti dizem junto contigo, Venha ao reino de teu fiat divino. Sim, ó divinas pessoas, vós nos fazeis outras coisas que derramar continuamente amor sobre a recém-concebida rainha, nem cessais de conceder-lhes novas graças para fazer seus mares sempre mais extensos e intermináveis. Nessa criatura celestial, tu vês aquela que tudo deve dar, que os deve reparar por tudo, aquela que os deve restituir completamente a toda glória da criação. Por isso, imediatamente manifestas a ela a história do homem, caído vossa dor e vossa adorável vontade, rechaçada pelas criaturas. E enquanto lhe confias tudo, ela generosamente faz os dons de sua própria vontade e jura não querer conhecer conhecê-la. Submergindo-o, então, em vosso fiat, ela o toma por sua própria vida, dá-lhe o domínio sobre si mesma e deste modo forma na sua alma o reino do divino querer. Eis que já escuto ressoar seu contínuo estribilho. Venha o reino da redenção, venha o verbo à terra, venha a paz entre o Criador e a criatura. Pai eterno, não descerei de vosso seio se não me concederes o que peço. Eu também, ó Pai Celestial, repetirei junto com minha pequena rainha meu acostumado estribilho. Venha o reino da divina vontade, longe de separar-me de teu corpo paternal, estreitando-me a ti com meus braços, de modo que tu me assegures que a divina vontade não será somente reconhecida e amada pelos homens, mas reinará sobre eles com triunfo completo. Amém. Fiat. Oitava hora. A alma continua com a mãe rainha pedindo ao Pai Celestial que a divina vontade seja conhecida por todos e que venha o seu reino. Jesus, minha docíssima vida, peço-te que leves minha pequena alma em união com minha mãe rainha ao colo de nosso Pai Celestial. E aí eu vou implorar, chorar, suspirar e suplicar que venha o reino de teu fiat divino. Com meu sorriso de amor, com meus afetuosos beijos, com a mesma força arrebatadora de teu querer, suplicarei ao Pai Eterno para que me conceba o seu reino sobre a terra. E tu, Mãe Santa, toma pelas mãos tua pequena filha e faz-me submergir no mar de teu amor para que, com teu mesmo amor, possa eu, com maior eficácia, pedir que venha o reino do fiat divino. Com meu sorriso de amor, com meus beijos afetuosos, com a mesma força raptadora de teu querer, suplicarei ao Pai Eterno que me conceda o teu reino sobre a terra. E tu, Santíssima Mãe, me dá tua mão a essa pequena filha e faz-me navegar no mar de teu amor para que, com teu mesmo amor, possa eu, mais facilmente, pedir que venha o reino de teu fiat divino. Faça minha doce adoração ao meu Criador, faça minhas tuas orações, tuas súplicas e teus suspiros para pedir por teus méritos o reino do fiat divino. Minha Mãe, Rainha, ajuda-me, tu mesma, a colocar no mar de tuas penas, de tuas intensas dores, minha pequena contrariedade, meus sofrimentos, minhas privações e meus sacrifícios para com eles poder pedir incessantemente que venha logo o reino do querer divino e que a divina vontade desce sobre as criaturas e triunfante reina e domine no meio delas. Minha Mãe, assim como tu atraístes ao verbo do céu para fazer-o descer a terra e encarnar-se em teu seio, assim faz mover o fiat supremo de tua sede celestial para que venha reinar sobre a terra em todas as criaturas. Amém, fiat. Nona Hora A alma segue a divina vontade na conceição do verbo. Faz companhia o pequeno prisioneiro Jesus no seio de sua mãe. Acompanha-o e recebe em seu nascimento. Minha soberana Mãe, não quero ficar sem ti. Há teus atos, um dos meus para que? Para de todos formar um só e para pedir junto contigo a vinda do reino do divino querer. Enquanto considero a conceição do verbo oculto em teu seio materno, meu contínuo te amo e todas as minhas penas para dar uma ardente homenagem ao Filho de Deus e por aquele mesmo desmensurado amor que o faz descender do céu na pequena prisão do seu seio oferecendo-lhe todos os teus atos unidos aos meus. Eu lhe peço que não conceda logo o reino da tua divina vontade. Que nos conceda logo o reino da tua divina vontade. Minha Mãe, quero me encerrar em ti para poder permanecer com meu pequeno Jesus e para lhe fazer companhia na solidão que sofre. Quero contemplar todas as suas penas para ser lá com o meu te amo, te bendigo, te agradeço cada uma delas. Vejo que meu menino Jesus começa a sofrer tantas agonias e tantas mortes por quantos são os obstáculos que o homem opõe à divina vontade. Vejo que tu, docíssima Mãe, quiser tomar sobre si de imediato todas essas mortes para satisfazer a suprema vontade. Ó Jesus, sinto torturado o meu coração vendo-te agonizar ainda tão pequeno. Por isso, meu terno menino, quero dar tantas vezes vida ao fio de divino na minha alma por quantas são as vezes que as criaturas o tenham rechaçado e tantas outras vezes quero fazer morrer meu querer e por quantas são as vezes nas quais as criaturas deram vida à sua própria vontade. Sim, eu quero fazer correr o fluxo de sua mesma vontade divina em tua pequena humanidade a fim de que a agonia e a pena mortal que sofre seja menos esfoladora. Ó meu doce amor, quantas penas sofres no seio da Virgem Maria? Nele, tu ficas imóvel porque não te és dado mover nenhum dedo nenhum pezinho nem tem sequer espaço para poder abrir teus belos olhos nem ou mais teno raio de luz chega até ti. Nessa estreita prisão não há senão profunda obscuridade. Por isso, meu pequeno amado Jesus, quero levar a vida de tua vontade ao estreito cárcere de tua primeira morada sobre a terra para aclarar as trevas nas quais te encontras. Quero imprimir meu beijo, meu te amo sobre teus ternos membros forçados à imobilidade para te pedir pelos meros de teu mesmo sofrimento que teu querer divino tem movimento nas criaturas e mediante sua luz coloque em fuga a noite do querer humano e forme o dia perene de teu fiat. Meu amável menino, se não te deixas vencer por mim agora que eres pequeno pelo menos me diga quando será que eu poderei conquistar o reino de tua divina vontade? Não sabes meu amado que minha alma quer te vencer mediante teu mesmo amor e com a potência e firmeza de teu fiat? Para obter meu intento chamo em minha ajuda a todos os atos de tua vontade divina chama ao céu com o exército de tuas estrelas ao redor de ti chamo ao sol com a força de sua luz e de seu calor ao vento com a impetuosidade de seu império ao mar com suas impetuosas ondas chamo toda a criação e animando cada coisa com minha voz quero te pedir em nome de todos o reino do fiat divino meu terno bebezinho eu desejo que tu enquanto abres teus olhos a luz te veja circundado pelas multidões de tuas obras cada uma das quais digam junto contigo eu te amo te amo te amo te bendigo te agradeço te adoro com todas elas quiserem imprimir meu primeiro beijo sobre o teu pequenino lábio apenas nasceste logo te refugiaste tremendo atento os braços da mãe celestial e ela te estreitou ao seu coração beijou-te acalentou-te nutriu-te com seu leite e acalmou seu pranto também eu pequeno Jesus quero colocar-me nos braços de tua mamãe e sobre seu mesmo beijo eu quero colocar o meu quero fazer correr o meu eu te amo em seu seu leite virginal para poder te nutrir com meu amor tudo o que ela te fez quero fazer também meu amado menino olha não estou sozinho comigo tenho tudo tenho sol para te acrescer e para enxugar tuas lágrimas tenho todas as suas obras gemes e soluças porque não se vê amado mas eu como eu te amo quero cantar-te uma canção de ninar que te faça sonhar assim será mais fácil obter de ti quando despertes o reino de teu fiat divino amém fiat décima hora a alma acompanha ao menino jesus nos braços de sua mãe celestial na dor da circuncisão e encerra todas as vontades humanas naquela dolorosa ferida meu terno bebezinho eu te amo te bendigo te agradeço te segue por todas as partes para pedir teu fiat em cada batida do teu coração e em cada respiração sobre tua língua e na pupila de teus olhos em todas as gotas de teu sangue na tua pequena humanidade em cada um de seus santos pensamentos eu quero imprimir meu eu te amo com meu beijo desejando que tu encontres este meu eu te amo nos abraços que te dão a mãe celestial em São José eu coloco entre os seus braços quero que os sintas até a respiração dos animais que te esquentam e estão aos teus pés em muda adoração meu gracioso bebezinho para implorar o teu filho divino eu submejo meu te amo na dor que sofres pelo cruel corte da circuncisão em cada gota do primeiro sangue que derramaste coloco nas lágrimas que te arrancam a violência da dor e naquelas que reverterão a soberana rainha em São José ao ver te sofrer aquele sangue aquela dor daquelas lágrimas imploram com voz forte triunfo do teu reino meu querido menino Jesus estreitando-te ao meu coração para amenizar os sofrimentos que te causa a dolorosa ferida eu te suplico que encerres nela todas as vontades humanas para concedernos em troca a vida do divino querer amém fia-te amém amém Obrigado.